Esse minifilme deu autorização do criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês! Então, alunos, hoje teremos uma nova aluna. Aluna? Pode entrar. Apresente-se, por favor. Olá, me chamo Natsuki e tenho 17 anos. Muito bem, pode se sentar. E aí? Hã? Ah, oi. Um pouco perto demais. Mas enfim, por que você estava me encarando daquele jeito? Porque você tem os olhos diferentes igual o Yato. Desculpe, quem? A Yato. É o garoto da minha frente. Esse Yato parece meio frio. Ah é? Eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Tyler. Eu também tenho 17 anos. Espero que a gente se dê bem. Continuando a nossa aula. 150, 150, 150... 150! É esse o dormitório. Ei, Yato, é só a novata. Relaxa. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Tyler! Oi! Oi, garota de mais cedo. Aliás, qual o seu nome mesmo? É Natsuki. Natsuki. Interessante. Mas vem comigo. Eu vou te mostrar o dormitório. Olha só, eu te salvei dessa vez. Na próxima você se vira. Depois de mostrar o dormitório E esse aqui é o seu quarto Tem duas camas Bem, quanto a isso Você meio que vai dividir o quarto com Você? Não, é o A Yato Que pena Liga não, ele é assim mesmo Logo logo vocês se dão bem Ele não é muito acostumado com garotas Porque, sabe Aqui é o colégio pra garotas Aliás, o que você tá fazendo aqui mesmo, hein? Porque você é uma garota Ah, quanto a isso Na escola pra garotas não tá tendo vaga Então eu tive que vir pra cá Entendo Bom, eu vou tomar um banho Ok, até depois Até Ai, acho que eu também vou tomar um banho Cinco minutos depois Dois Gostei Mas pra onde você vai? Acho que não te interessa Tchau Essa garota nem me conhece Ela tá brincando com fogo Apareça Ah, não me olhe assim Me solta Mas já? Tão esperando o que? Peguem ela Pare Que saco É ele de novo Ei, cara É melhor a gente ir embora Vamos Bando de covardes Nossa Quem é esse cara Que fez aqueles dois saírem Correndo desse jeito? Quando eu achar Quem está fazendo baderna Nos corredores? Eu acho melhor A gente ir também O que? Me deixaram sozinho Vamos se esconder ali Por que você me arrastou Pra dentro desse armário? Será que isso Não tá claro pra você? Nós viemos pra cá Pra poder se esconder Não é? Você pensava que era o que? Nada Nada Oxe Mas eu não falei nada Beleza Acho que podemos sair agora Beleza Então até depois Eu achei que eu ia perder Meu PV ali mesmo Sabe de nada E essa foi por pouco Nossa Essa correria Me deixou cansada Por que que é eu que tenho que ver Se aquela garota já chegou Oh doida? Oh doida Peraí Peraí Cadê o Hayato? Acho que eu vou tomar um banho Enquanto ele chega Depois do banho Ele ainda não chegou Será que aconteceu alguma coisa? Quem se importa? Já somos quase adultos Ou será que ele é mais velho? Será que eu sou a única de menor aqui? Ai meu Deus Eu sou a criança da escola Deve ser por isso Que as pessoas não me respeitam Oh Hayato Chegou agora? Tá aí há quanto tempo hein? Ai meu Deus Será que ele me viu dando xilique? Ei Você tem quantos anos? Eu tenho 19 anos Poxa Era como eu pensava Eu sou a criança da escola Mas age normal É legal Peraí O que aconteceu com o seu olho? Não me diga que depois que eu saí do armário Me desculpa Isso tudo é culpa minha Não é Eu não sei se você viu Mas um dos olhos daquele loiro oxigenado Está machucado Ah eu percebi Então quem fez aquele machucado nele foi Eu A gente estava brigando por um assunto aí Que assunto? Não interessa Mas enfim Eu vou tomar um banho Tá legal? Bu Ai Ai meu Deus Veste logo uma roupa Demais Prontinho Mas enfim Eu vou guardar as coisas Voltei Voltei Aiato Você está bem? Hum? Aiato Tu tem medo Tu tem medo de trovão? Socorro Ah legal E você tem medo do escuro? Ei Ah qual é? Deita aí Deita aí Pronto Aiato Você está bem? Aiato Tu tem medo de trovão? Ah legal E você tem medo do escuro? Ei Ah qual é? Deita aí E pronto Opa E aí Professor Então Bora sair hoje A tarde? Claro Pra onde a gente vai? Hum Deixa eu ver Ah já sei Escuta só A gente vai Pro shopping Ah entendi Por causa da festa Que vai ter aqui na escola Oxe Mas que festa é essa? Você não sabia? Eu não Tô sabendo agora Meu Deus Natsuki A gente vai pro shopping A gente vai pro shopping Eba 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 Ei Natsuki Oi Anda logo Só falta você Eu já escolhi minha roupa Tá Tá Eu já vou E aí O que achou? Sinceramente É muito bonito Mas não combina nada com você Eu sou sincero mesmo E agora? Que tal hein? E esse? Gostei É sério? Sim Beleza Finalmente Compramos as roupas Pois é Ei Natsuki Que foi? Você quer Desculpe Você se machucou? Você? Sayuri Natsuki Há quanto tempo A gente não se via Faz bastante tempo mesmo Amiga Quem é aquele ali atrás Hein? Bem Esse é o meu amigo Tyler E Tyler Essa é a minha melhor amiga Sayuri É um prazer Conhecê-la Já tô shippando Aproveitando que a gente Tá aqui Junto Bora tomar sorvete Bora Vão indo na frente Vão? Pode ir Eu vou amarrar o meu cadarço Só pra constar O seu sapato não tem cadarço Sincero sempre É mesmo Corrida Naruto Hashtag ninja Me vejam aí Por favor Natsuki Natsuki Ei gente Acho que a barra tá limpa Mas onde é que vocês estavam Até umas horas dessas E quem é essa garota? Ela é minha melhor amiga E ela vai dormir aqui hoje E onde a gente tava Não te interessa E agora Tchau Ei Onde será que sua amiga vai dormir? Ela vai dormir no quarto do Tyler Você sabe que só tem uma cama Não é? Sei Se preocupa não Eu não vou olhar Pronto Acho que ficou um pouco grande É Como nós dois vamos dormir Se só tem uma cama? Não se preocupa Tem um saco de dormir aqui Eu vou dormir nele E você pode dormir na minha cama Desculpa Pelo que? Por estar causando incômodo Olha Você não causa nenhum incômodo Eu estou fazendo isso Porque eu quero Pois você é minha amiga agora E meus amigos são bastante especiais pra mim Você está bem? Está bastante vermelha Tô sim É Muito perto Certeza Você está ficando muito quente Não, não, não É nada É nada Não, é Acho que é calor Perto demais Sayori Sayori Está melhorando Acho que quando chegar a festa Seu olho vai estar bom Pronto Ei Você está com sono? É Por falar nisso Eu não estou com sono ainda Essa aí Vai Vamos pra onde? Você vai ver Que lindo Eu venho aqui Quando eu quero ficar sozinho Sabe Papo de emo Mas enfim Por que você me trouxe aqui? Eu queria saber se você gostaria de ir num baile comigo Ok, já que ninguém mais me convidou Ok, então eu vou Voltar para o dormitório Ok, isso foi meio estranho Ok, então eu vou Então eu vou Ok, então eu vou Achei que é só eu conhecer esse lugar É, eu digo o mesmo Então, quer fazer alguma coisa? E aí, o que você me diz? Certo, ma... Ok, ok E aí, o que você me diz? Obrigado por me deixar perto de casa De nada De nada Tchau Tchau Ei, soube da nova? Não Parece que vai vir mais uma garota Garota pra cá É, outra menina? É, outra menina pra cá? Outra menina pra cá? Quem será que é? Eu não sei Duas horas depois do ocorrido? Hã? Ahn? 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 Vem cá Vem cá Você não é amiga da Natsuki? Sou eu sim Eu lembro de você Você não é o tal Emo Que a Natsuki sempre falava? É, sou eu mesmo Mas enfim Por qual razão você está aqui? Ah, é porque eu me matriculei aqui Então, resumindo Eu estou estudando aqui nessa escola Que legal É, né? Que bom que você achou Eu acho que não tem problema eu matar a última aula Depois eu posso pegar o conteúdo com os caras Ah, então era aqui que você estava É, né? Você me achou Não perceba, não perceba, não perceba Eu estou vendo que você pegou a minha camisa Mas e aí? Já que você está aqui Bora ver o filme Hum? Que tal? Tá, mas eu vou tomar banho primeiro Vai escolher no filme Enquanto é isso Beleza Beleza Ah, tá bom E você é o que por acaso? Que que foi? Você está me chamando de burra, é? Achei que tinha se esquecido de mim Químico Você não quis dizer Eis, melhor amiga? Oi, Natsuki Oi Natsuki Sim Você quer... Hã? É melhor você terminar de falar depois das aulas Por que, universo? Sempre comigo Já sei É só chamar ela pra sair E lá eu peço Rui Você não vai me soltar, não? O sofá é meu Eu não quero embuste, não Eu vou pro meu quarto mesmo Eu digo o mesmo Só é meu O que será que a Kimiko está fazendo aqui? Hum? Você está pensando no que? Nada Eu não vou sair daqui até você me contar Tá bom Aqui é o seu quarto mesmo Vai logo Chato Sabe a novata? É, eu sei Então, ela era minha melhor amiga Só que eu descobri que... Era tudo mentira Era tudo mentira Isso, não tem nada não Aliás Não é pra ajudar o seu irmão Então não tem problema A Kimiko só me usava Ela mentia Ela mentia sobre precisar do dinheiro E no final me difamava para a escola toda Sem que eu soubesse Até que um certo dia Você fez o que? Você... Você... Eu sou demais Você é uma idiota Usando sua amiga desse jeito Você não tem vergonha na cara, não? Hã? Natsu? Obrigada E foi isso Basicamente depois desse dia A Kimiko ficava fazendo bullying comigo e etc Mas sinceramente Eu não me importava Pois tinha achado uma melhor amiga de verdade Ah, eu entendo E o resto você já sabe Eu saí de lá e vim pra cá E blá 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 Acho que o seu olho já tá bom, né? Está ótimo Muito obrigado Por cuidar de mim De nada Bem inesperado você me chamar pra sair A gente já veio aqui antes É, viemos aqui depois do shopping Sim Natsu Natsu Eu te trouxe aqui por um motivo Aceita ir ao baile comigo? Ah, sobre isso? Entendo Olha, não precisa aceitar se você não quiser Tá bom Ok Sério? Sim Só que Vixe Vixe, já é hoje? Sim Eu tinha esquecido, você acredita? Oh amiga Eu acredito sim Aliás, por que não tem ninguém nos corredores e nem nas salas? Hoje não tem aula não Por causa do baile Você não escutou o aviso, não? Não Vou lá começar a me arrumar então Hum Meu Deus Hã? Hã? Gente, isso daí não, né? Então Kimiko Por que você me chamou pra cá? Você quer ser meu acompanhante no baile hoje? Hum Ok Pode ser Eu vou com você Hum Hum Acho melhor eu chamar a Sayuri Pra ela me ajudar a me arrumar Acho que meu celular ficou no banheiro Ela sabe que eu posso me teletransportar também, né? Ah, deixa quieto Já já a Sayuri vai vir aqui mesmo Bom que eu poupo energia Tu sabia que a porta tava trancada? Hum Hum Foi a loira oxigenada, não foi? Conta aí Foi Meu Deus Meu Deus Agora é burra Pronto Você ficou gatona Você ficou gatona Pegava Meu Deus, mulher Mas enfim Vou lá terminar de me arrumar Até já Até Vou terminar de me arrumar também Vocês estão muito lindas Valeu Valeu Você também tá bonito, Ayato Ah Obrigado Ei, bem Eu vou no banheiro, já volto O que é? Por que você tá me olhando assim? Moça Nossa, que bonita Será que ela é? Sim Vai pedir alguma coisa? Água Refrigerante Ou algum drink? Na verdade, não Sabe me informar onde fica o banheiro daqui do salão? Ah Parece que está interditado Mas o da escola está aberto Ah Ok Obrigada Aliás Você é uma... Raposa, né? Acertou Legal Primeira vez vendo uma raposa Você é muito bonita, sabia? Mas enfim Tchau, tchau Meu Deus Esses corredores dão mó medo Ai, socorro O que é isso? O que é isso? Ai, fui de vala Meu Deus Mas por que? Não chegou a minha hora ainda Eu sou tão jovem, Jesus Mas chega O que é que tu quer comigo, pirralha? É que... É que... É... É que... Para de fazer essa cara Mas enfim É que... Esse vestido não é da minha avó? Tem uma menina que pediu pra te chamar no terraço Ah, ok Vem cá, você tem quantos anos? Doze Tchau Tchau Vovó, você mentiu pra mim E falou que o vestido tava super lindo Quem será que quer falar comigo? Já desconfiava que era você que me chamou Se sabia, então por que veio? Para acertarmos as contas de uma vez por todas Gostei da ideia Algum problema, Sayori? Ah, é que o Natsuki tá demorando muito Vocês não acham? Realmente, será que aconteceu algo? Ei, Kaito Você sabe de alguma coisa, não é? Foi a minha irmã Que micô? Ah, é que o Natsuki tá demorando muito Por que? Por que sempre você? Você não tinha nada Enquanto eu era popular Você era riquinha sem ninguém Então me diz Diz Qual foi o motivo De eu ter perdido tudo? Mas eu sei de tudo agora Sabe Eu tenho inveja de você, Natsuki Sabe o porquê? Não Claro que não sabe Sinceramente, eu nem sei o porquê Mas acho que é por causa que Enquanto eu fiquei sozinha Você fez muitos amigos Enquanto ninguém me amava Você tem alguém que te ama pra caramba Mas eu não me importo mais Desculpa, Natsuki Olha, minha irmã é obcecada pela Natsuki E ela não vai parar Até acabar com ela O que foi? Eu só quero fazer as pazes Posso? Não faça nada insano, irmã Pode Eu espero que você esteja bem, Natsuki Me desculpa, Natsuki Hã? Hayato? Natsuki! Hayato! Mas que gritaria é essa? Kimiko, o que você fez? Kimiko? O que está acontecendo? Eu acabei com ela Com quem? Com a pessoa que eu tinha inveja Com quem, Kimiko? Natsuki Natsuki Eu vou falar de uma vez por todas O que eu sinto por você Eu amo você, Natsuki Eu te amo tanto Que às vezes eu sinto que eu vou enlouquecer Se eu perder você Então, por favor Eu estou te implorando Não me deixe E fique comigo Acho que eu não tenho outra escolha, não é? É Você não tem Tá com seu celular aí? É, eu estou O que foi que eu fiz? Eu sou um monstro Alô? Hayato Cara, você está vivo Hanatsuki também No dormitório, né? Ok Tchau Gente, a Natsuki e o Hayato estão vivos E pediu pra gente encontrar com eles no dormitório Lobos e bridos não reconhecidos Possuam a pupila diferenciada Eles podem ter asas Mas ela só vem aparecer pela primeira vez Depois De uma moça um forte Seja ela calma, tristeza ou esquermo Ou o inverso E alegria ou esquermo Eles têm poderes mais fortes do que os lobos normais E ao parecer essa Podem aparecer mestres brancos em seus cabelos De onde começou? Ou o aparecimento dos brabridos Até hoje não sei saber por onde começou Mas sabemos que eles são uma espécie na rara Exemplos de abridos Natsuki, Hayato e Kim E aí, gente? Amiga! E aí, cara? Como você tá? É, eu tô bem sim, cara Oi, mulher Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem sim E ainda mais agora Não me diga que vocês... Mas e você e o Tyler? Ah, é... Tá tudo normal Mas não sei se ele gosta de mim Depois disso Eu e o Hayato explicamos o que aconteceu E sobre nossas novas aparências Logo depois que descobrimos que somos híbridos Uma semana depois Depois do ocorrido Kimiko resolveu terminar o seu último ano em outra escola Infelizmente, Kimiko não poderia ver Fer todos os dias Mas ele falou que a visitaria sempre E que sairiam muito Mesmo com distância Eu te amo, seu bobinho Kimiko não queria falar com seu irmão Kaito Pois tinha medo dele a odiar Por conta do que tinha feito E por toda a vida Ela ter o tratado mal Será que esses irmãos irão se acertar? Kaito Me desculpa por sempre te tratar mal Ah, que isso Não tem nada não Afinal, você e minha irmã Nós só temos um ao outro, não é? Depois do ocorrido A relação entre Sayuri e Tyler havia melhorado Eles saiam bastante juntos É como se Tyler tivesse percebido A grande garota que Sayuri é Sinceramente, eu quero que eles fiquem juntos logo Tyler, você gosta da Natsuki, não é? Eu já gostei Mas eu não gosto mais Aliás, ela e o Hayato se amam Eu não quero ser o louco Que vai estragar isso Eu também Estou gostando de outra garota É mesmo? E quem é? Ela tem cabelos brancos Olhos cinzas muito lindos E talvez eu esteja olhando pra ela Nesse exato momento Sayuri O que? Olha pra mim Posso? P-p-p-p-p-p-pode Sayuri? Sayuri? Eu e o Hayato estamos muito felizes Nós começamos a namorar E já nos amamos muito Ele compra comida pra mim E eu adoro Sério, como eu amo meu chuchu Agora vai comprar chocolate pra mim Te amo chuchu Chuchu? É sério isso? Sim, meu chuchuzinho Agora Chocolate Cinco anos depois Hoje em dia O Fê e a Kimiko são noivos E parece que ela conseguiu A sua forma de híbrido Quando o Fê a pediu em noivado Eles são muito felizes juntos O Kaito continua solteiro Mas aprendeu a tocar guitarra E agora tem uma banda muito top Já Sayuri se casou com Tyler E juntos tiveram uma filha muito fofa Chamada Stella Nossa, a titia já ama E eu estou casada com o Hayato Amo muito ele Juntos nós tivemos dois anjinhos, né? Chamados Yumi e Hanako Mesmo passando raiva Eu amo muito a minha família Ou melhor Os meus chuchus Fim 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 Fim